Olá pessoal, telespectador da Super TV, estamos iniciando agora mais um Enem com Café e se você vai fazer Enem, fica ligado que hoje a gente tem dicas super preciosas, convidados de alto calão, só convidado top hoje aqui no programa. Se você não vai fazer Enem, fica ligado porque tem muita gente conversando muita coisa bacana, tema atual. Hoje o programa tá recheado de coisa boa, e só pra você ter uma ideia, se liga nas cenas aí. Pra começar, nós vamos ter o imediato, um papo em dose dupla com o professor Mário Glauco e o professor Luiz II. Em seguida, a gente continua com o professor Mário Glauco no metamorfose. Pro Nota 1000, nós teremos as professoras Gina Iberlândia dando dicas preciosas pra você que vai fazer a redação. E vamos finalizar o programa de hoje com o Hora da Aula, com o professor Wendel, uma super aula de Química, conteúdo importantíssimo pra você que vai fazer Enem. Então não sai daí não, fica atento, que hoje o Enem com Café vem com tudo. E aí pessoal, vamos dando início aqui o nosso programa com o quadro imediato. E a gente não podia hoje estar melhor acompanhado do que com essas duas figuras ilustres aqui na cidade. Professor II, professor Mário Glauco, duas potências aí no ensino, um dos melhores professores de biologia e de história que a gente tem aqui na cidade. Pessoal, obrigado aí pela aceitação do convite, é um prazer ter vocês aqui na Super TV. A gente é quem agradece, é sempre bom voltar à nossa casa. Prazer é todo nosso. Pessoal, pra bater um papo hoje, a gente escolheu aí o tema vacinação, que é um tema que tá meio em alta aí, não é, segundo? Tanto é um tema recorrente no Enem, como também é um tema que tem se falado bastante na mídia, não é? E aí, segundo, o que é que você acha sobre essas campanhas que algumas pessoas têm feito contra a vacina, contra a ideia de vacinação? O que é que você tem a dizer sobre isso? Bom, assim, como um bom biólogo, eu acho isso um pouco sem fundamento. Porque a questão da vacinação é um processo de imunização artificial que é comprovadamente eficaz. A gente já erradicou várias doenças, como a poliomielite, coqueluche, enfim, várias doenças que a vacina, ela tem aí uma eficácia bem comprovada. Segundo, e a gente percebe também um aumento na expectativa de vida pós-descoberta e aprimoração das vacinas, das campanhas de vacinação, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? A gente percebe um aumento da expectativa de vida. É, a questão da descoberta da vacina, né? Que a gente tem dados a partir do século XVIII, a partir da questão da varíola, ela vem se tornando cada vez mais eficiente no combate à prevenção de certas doenças, né? Biologicamente falando, a gente sabe que a vacina, ela faz com que nosso corpo, ela desenvolva a imunidade. E isso faz com que a gente fique pronto a combater certos patógenos de forma bastante eficiente, fazendo com que os sintomas, as características, elas não apareçam. Glauco, esse episódio de repúdio à vacina, ele já aconteceu em outros momentos na história, talvez até com mais força, com mais veemência. No Brasil, a gente teve um episódio desse, não foi? Tiago, é interessante, retomando essa discussão aqui, já que o professor Segundo fez uma reflexão histórica a partir do século XVIII, é que a Europa naquele contexto entre o século XVIII e o XIX era uma Europa que vivia o contexto da Bela Epoca, né? E nesse contexto da Bela Epoca, e aí nós tínhamos um desenvolvimento técnico e científico, em especial científico, né? A aplicação de recursos na ciência, que vai trazer toda essa repercussão da ciência voltada para a imunidade, voltada para os controles das epidemias e tal. Então, nesse contexto, ela vai chegar ao Brasil, naquela transiçãozinha da fase imperial para a formação da República Brasileira, e sendo mais específico já na pergunta, buscando responder a tua pergunta, nós vamos ter a revolta da vacina. Então, a revolta da vacina, ela não está isolada, ela não está solta. Ela está inserida em um contexto europeu, só reforçando, que é o contexto da Bela Epoca, e da necessidade da República se firmar. Então, a República Brasileira, ela vai se firmar na necessidade de mostrar, pronto, esse é o modelo que tem que ser estabelecido no Brasil. E que nesse modelo, onde se aplica a investimento na ciência, se aplica num contexto de positivismo, de Conte, né? Daí nós temos ordem e progresso, vai entrar a vacina, o conflito da vacina. Então, é interessante a gente compreender bem isso, porque nesse contexto de Bela Epoca, nesse contexto de formação e defesa dessa República, nós vamos ter, portanto, a necessidade de formar uma cidade nos moldes europeus. E, diante disso, a população mais humilde, mais carente, ela vai sofrer com isso. Porque toda aplicação de embelezamento da nossa capital, no caso, o Rio de Janeiro, vai trazer consequências. Então, eu costumo sempre dizer que a revolta da vacina, ela foi muito mais um fato em resposta da condição socioeconômica que a população estava vivendo, em função de um planejamento de estruturação da nossa capital, que na época era o Rio de Janeiro, né? Onde teve que esvaziar as principais ruas, teve que tirar toda aquela população humilde que vivia aqui, segundo o presidente Rodrigues Alves da época, e o prefeito Pereira Passos dizia que estava enfeiando a cidade do Rio de Janeiro. Então, era para se tirar essa população da lei. Então, essa população, ela vai para onde? Ela vai para os cortiços. Ela vai para formar um efeito de favelização, tal qual já havia ocorrido isso com a vinda da família real. Então, diante dessa situação, a população já estava arredia para com o governo republicano. Então, a revolta da vacina foi o empurrão para a briga, o estopim, né? A revolta da vacina, a vacinação foi só a gota d'água. A gota d'água. E um povo que já estava maltratado. Insatisfeito. Olha, fecha aqui a câmera em mim aqui, Júlio, que eu vou dizer uma coisa. Tem que respeitar quem sabe das coisas, viu? Porque quem eu convidei inicialmente para fazer esse quadro foi, segundo, Glauco estava aqui nos nossos estúdios para gravar o metamorfose. Vai estar daqui a pouco com a gente metamorfose. Sentou aqui num convite de última hora e já deu uma bela de uma aula. Glauco, em você é show, viu, Glauco? Obrigado. Tem que respeitar, viu? Segundo, mas voltando aqui um pouco para a biologia agora novamente, Imunização é um dos temas que mais cai na prova do Enem. Cai bastante recorrente. Bastante recorrente. Quando cai em imunização, cai uma diferenciaçãozinha. Você pode falar um pouco daquela ideia de imunização ativa, passiva? Pois não. A questão que o aluno tem que ter em mente é que a imunização é um processo de proteção que o corpo possui. Nosso corpo, ele tem a capacidade de se imunizar. Temos a imunização que nós chamamos de inata, que corresponde àquela imunização que já está pronta, que é a barreira do nosso corpo, como a nossa pele, o tegumento, e um grupo de células que já estão prontas para combater um amplo aspecto de patógenos. Mas também existe o que a gente chama de imunidade adquirida. Essa imunidade adquirida é a imunidade que você adquire a partir do momento quando se tem contato com um agente causador de alguma doença que a imunidade inata não conseguiu resolver. Então esse contato faz com que seu corpo gere uma resposta. E essa resposta, ela leva um tempo para que seu corpo desenvolva proteínas específicas, que a gente chama de anticorpos, ou imunoglobulinas, e células específicas para esse tipo de patógeno. Isso aí o nosso corpo faz naturalmente. A imunidade adquirida é como se ela precisasse de um estímulo. De um estímulo, porque nosso corpo precisa reconhecer e entender esse patógeno. Onde entra a questão da vacina? A vacina, ela é uma imunização adquirida artificial. Ela vai fazer com que nosso corpo reconheça esse corpo estranho, só que de uma forma atenuada, que a gente chama de antígeno. Que não necessariamente tem que ser o próprio corpo estranho. E pode ser uma toxina que ele produz. Então o seu corpo, ele vai conhecer esse antígeno, e vai produzir o que a gente chama de células de memória. A vacina é uma pequena dosagem atenuada do próprio antígeno. Do próprio antígeno. Aí o corpo é estimulado a produzir as defesas. E quando adquire aquele antígeno em uma quantidade maior, digamos assim, já está pronto. Se ele entrar em contato com o antígeno em ambiente, que seria o antígeno propriamente dito, o corpo vai gerar uma segunda resposta. Só que essa segunda resposta é bem rápida. Por quê? Porque a vacina fez o papel do primeiro contato. Então o seu corpo está preparado. E é por isso que nós chamamos isso de imunização ativa. Por quê? Porque esse é o corpo quem desenvolveu essa imunidade. Diferente da passiva. Trabalhou ativamente. Trabalhou ativamente. Diferente da passiva. Segundo, só abrindo um parênteses aqui, e tentando voltar aqui um pouco. A vacinação, como você disse, que é uma pequena dosagem do próprio antígeno, pode fazer com que o corpo, caso a imunidade não esteja tão boa, principalmente, tenha alguma reação à doença. Nem que seja de leve. Manifeste levemente os sintomas da doença, já que a pessoa está se deparando com uma pequena dosagem do próprio antígeno. Com idosos, isso é um pouco mais comum. Não é assim? Reação à vacina? É, até mesmo porque no momento que você tem contato com a vacina, existe uma pequena queda na imunidade. Porque seu corpo vai trabalhar para começar a desenvolver a resposta, dar a resposta a esse contato com esse antígeno. Então, isso leva a uma pequena queda na imunidade. E isso abre a porta, às vezes, até mesmo para algum outro tipo de doença, como um pequeno resfriado, um estado febril, né? Então, as pessoas, às vezes, costumam dizer assim, eu tomei a vacina e adoeci. Meu avô, ele costumava dizer que vacina era o governo querendo matar os velhos para não pagar mais a aposentadoria. Talvez isso seja um resquício de uma história contada de muito tempo, né, Glauco? Isso. Tiago, é interessante essa sua colocação. Porque existiu, de fato, durante o contexto da revolta da vacina, isso lá, em 1904, existia toda essa, uma, uma, um disse-me-disse, né, as informações distorcidas, e tem alguns fatos pitorescos, né, curiosos do nosso dia a dia do Brasil, né? Quando os representantes da saúde pública, né, que eram uma espécie de soldados da saúde, como eles eram vistos, né, liderados pelo sanitarista Oswaldo Cruz, quando eles chegavam nas casas, né, da família, que ia vacinar ou tentava vacinar as mulheres, elas rejeitavam, né, porque levantar a roupa para mostrar o braço, para vacina, ou em determinadas situações do corpo, que elas tivessem que despir parte do corpo, isso era, naquele contexto, era um absurdo, né? Então, isso gerou uma celeuma naquele contexto. Aí você me fez recordar o contexto medieval, porque naquele contexto, né, da peste bubônica, isso no final da Idade Média, foi se atribuído muito da peste para a igreja, né? Então, os mitos, as lendas que se colocavam, era que as pessoas estavam acometidas da peste em função de pecado, e que a igreja estava ali no sentido de salvar tal pessoa. Então, isso gerou um descrédito social absurdo para a igreja, tanto que vai abrir espaço para a reforma, os movimentos considerados de reformas religiosas. Então, esses, voltando à nossa fala inicial, Tiago, aquele disse-me-diz que existe hoje, mas que foi recorrente, que é recorrente, que é o que já ocorreu no período medieval, que é o que ocorreu no período da nossa República, lá por volta do século início, do século XX, é algo muito curioso. Segundinho, você estava falando, a gente acabou aqui tomando outro rumo, cortando sua fala, imunização ativa, passiva, vacina e imunização ativa, mas fala aí da passiva aí, que a gente acabou cortando. Passiva é aquela imunização que você já recebe pronto, os anticorpos provenientes de um outro organismo. Geralmente, a gente atribui a organismos de grande porte, como um cavalo, por exemplo, que o antígeno, ele é colocado em um cavalo, e ele gera anticorpos, então a gente extrai esse sangue, purifica esses anticorpos, e a gente tem o sono pronto. Por que que isso acontece? Porque, em alguns casos, o antígeno, a ação do antígeno, ele é muito mais rápida do que a ação do corpo. E nesse sentido, você não teria tempo de produzir suas defesas. E aí é onde entra a questão do soro, no caso de picadas de serpentes, que a potência da toxina, ela é muito mais rápida do que a resposta imunológica do indivíduo. No cavalo dá certo, talvez porque a resposta imunológica dele seja mais rápida do que a nossa. Aí um grande porte também ajuda, né? De porte muito grande. Mas a gente tem essa imunização passiva através da amamentação. A amamentação é a imunização passiva. A mãe transfere anticorpos pronto para o filho. Daí a importância... Uma imunoglobulina bem específica, né? Que é o IGA. Daí a importância do aleitamento. Até é. Isso aí pode ser um gancho muito interessante numa questão de amendo. Normalmente, quando se cai no Enem, o aluno tende a lembrar de soro e vacina, soro e vacina. E não lembra que o aleitamento materno, ele também é imunização passiva. Até durante a gestação também existem anticorpos específicos que fazem essa passagem, que inclusive já pode até gerar um gancho lá para questões de genética, né? É. eletroblastose fetal, transferência de anticorpos. Então, você fica atento, vai pegando as dicas aqui dos professores, anotando direitinho para dar uma revisada nas temáticas que é importante. Segundo, a própria contaminação com o micro-organismo do ambiente, de certa forma, também estimula uma imunização ativa. Se estimula, nosso corpo está sempre em contato com agentes externos. Às vezes as pessoas chegam e perguntam assim, nosso sistema imunológico não é muito eficiente porque a gente adoece, mas não sabem eles que a gente está sempre em contato a todo momento com micro-organismos. E nosso sistema de defesa é muito eficiente, mas em alguns casos existe esse drible desses micro-organismos e consegue nos causar certos problemas. Segundo, em papo, o bom passa de pressa. Está na nossa hora, a gente vai ficando por aqui. Espero que você venha mais vezes. Glauco, continua conosco hoje, próximo bloco é o Metamorfose, você fica ligado. E segundo, eu espero contar com você outras vezes as suas redes sociais. Quer deixar aí para o pessoal? Eu que agradeço o convite, Thiago, é sempre bom estar aqui, poder contribuir. Espero ter contribuído. E para aquele aluno que queira interagir diretamente, é só nas redes sociais do Instagram, é o arroba o professorluissegundo, que a gente vai ter o maior prazer de tirar qualquer dúvida a qualquer momento. Meu querido, muito obrigado. Glauco, continua conosco aí no próximo bloco. E você, telespectador da Super TV, fica atento, que já já vem muita coisa bacana. Não perde não. E você, telespectador da Super TV, fica atento, que já vem muita coisa bacana. E você, telespectador da Super TV, fica atento, que já vem muita coisa bacana. E você, telespectador da Super TV, fica atento, E você, telespectador da Super TV, fica atento,